Assim que acordar, que acordar, como assim, Cacau? Então, assim que você levanta, você precisa ter em mente em começar o dia de maneira simples e leve. Então, exemplo, se você tiver de levantar e perder 10 minutos escolhendo a roupa que você vai vestir um dia, você já gastou energia, já diminuiu sua energia. Então, o cérebro gasta muita energia com decisões. E é como se fosse uma bateria, você acorda de manhã cedo, a sua bateria está cheia. Se você já começar a ter que tomar muitas decisões banais, você já está gastando muita energia. E aquela força de vontade, aquela motivação sua para ir para o dia, já começa a cair. Então, uma ferramenta para você trazer simplicidade e leveza assim que acordar é durante a noite, a noite, a noite... Deixe separado suas roupas. Separe roupas. E aí você deixa lá num cantinho ali do seu quarto. Assim que você acordar, você já sabe, essa é a roupa que eu vou botar. Já separa seus materiais. E assim por diante. Tudo aquilo que você precisa para aquele dia, você deve deixar arrumado já de noite. Para que você não comece o dia tendo que decidir muitas coisas. Tá bom? Então, lembrem-se de ter essa simplicidade e leveza. O que vai te ajudar também a ter simplicidade e leveza no início do dia é o seguinte. Vocês já sabem que essa simplicidade, ela nos poupa da complexidade estressante das decisões e variações. Essa é a primeira parada que você tem que lembrar. Tá bom? E uma segunda coisa que vai trazer simplicidade e leveza é não pegar no seu celular por pelo menos 20 minutos depois de você acordar. E existe um estudo que mostra que nos primeiros 10 minutos do dia, mais da metade das pessoas já checou mensagem no celular. Já olhou o que está acontecendo. Então, a maioria das pessoas passam do sono ao processamento de toneladas de informação em poucos minutos. Todas as manhãs. E aí acontece que o cérebro humano não foi feito para essa transição repentina. Não foi. Seja ela física ou mental. Ah, eu vou cair da cama, vou fazer 50 flexões. Cara, vai dar merda. Em algum momento vai dar merda. Seu corpo não foi preparado para isso. Da mesma maneira, o seu cérebro não foi preparado para você acordar e de cara você abrir e ver. Porra, eu tenho 300 trabalhos para entregar hoje. Meu chefe está não sei o quê. Meu amigo não vai para o trabalho, eu vou ter que fazer não sei o que lá. Hoje tem a missão tal e lembrei que eu não fiz o trabalho para o capitão. E aí você, em dois minutos, já trouxe uma tonelada de informação para você ter que lidar. E aí o que acontece mais uma vez? O interruptor da ansiedade é acionado. Do estresse é acionado. E você começa a produzir toda aquela química, toda aquela consequência fisiológica de uma pessoa ansiosa e estressada. Ok?